Fala Nação Tricolor, como é que vocês estão? Que semana abençoada para fazer a reestreia desse canal com tanta alegria para a nossa última temporada. Pois é, depois de quase 10 meses parada, a gente vai ter nossos últimos 12 meses juntos. E se você for me acompanhando nessa agenda de 2 a 3 vídeos por semana, eu vou te contando porque eu estava parada e o que vai acontecer com o nosso canal no futuro. Quero agradecer com muito carinho, muito carinho mesmo a todos vocês que nem sequer um dia eu deixei de receber uma mensagem falando Laila, cadê seus vídeos? Por que você não volta com as informações? Eu não aguento mais tal canal, eu quero saber se tal notícia é verdadeira. Eu tenho saudade de escutar sua voz, onde é que você está? Galera perguntando se eu fiquei muito chateada porque fui lá para Córdoba e perdemos a Sul-Americana. O que aconteceu nos próximos vídeos, eu conto porque a gente tem muito assunto para falar nesse vídeo. É assunto de reestreia. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntei se vocês queriam que eu falasse sobre mercado da bola. Vocês adoram uma especulação, saber se é verdade ou mentira o que estão dizendo por aí. Dorivalismo e o momento do time que surreal ou finanças e política que a galera sabe que de bastidores de São Paulo eu entendo bem. Tem muita coisa que ainda nem foi revelada e está acontecendo e é importante. Mas antes de falar quais são os temas, o tema escolhido para começar essa estreia do canal, eu tenho que começar apresentando eles, que também se não fosse por eles, não estaríamos reestreando. Network BGCast, todos os jogos do nosso querido São Paulo. No seu celular, na sua Smart TV, no seu notebook, em qualquer lugar que você tenha acesso à internet deste mundo. Eu estou em Buenos Aires, na Argentina agora e assisto a todos os jogos de São Paulo com planos a partir de R$15,99, R$29,99, R$39,99. Uma nova tecnologia, o link vai estar aqui embaixo. Nosso outro patrocinador, galera está animadíssima fazendo apostas todas as semanas. Agora tem um patrocinador de apostas exclusivo aqui do canal YouTube SPFC.net. Toda semana eu coloco as ODDs ali no Instagram, tanto no meu quanto do SPFC Terra. O nosso querido Maximus Bet, vai estar aqui o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Eu estou lá, a gente fala o tempo todo. Vai apostar no cruzamento, vai apostar no quê? Qual é o melhor jogo? E não são só os jogos de São Paulo. Que nem teve Fala Flú no domingo, rolou bastante, foi muito legal, a galera acompanhou bastante. E aí na próxima da Copa do Brasil, por exemplo, de um lado vai ter São Paulo e Corinthians, que é um dos temas que a gente vai falar já já. Mas do outro lado vai ter Flamengo e Grêmio. Ou seja, jogaço para fazer. Tem muita gente que gosta também de apostar em jogos da Série B e assim por diante. Maximus Bet, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário e na descrição o link para vocês poderem entrar. Fechou? Agora sim, bora falar dos temas do canal, que é reestreia. Gente, eu resolvi dar uma misturada. Um pouquinho de Mercado da Bola, um pouquinho de Dorivalismo, porque eu não aguento esse momento. E um pouquinho de Abel Braga, CVF, Darunco, Leila, Sistema. Tem que falar, porque tá doendo no Abel Braga. E eu já fui uma pessoa que respeitou, eu não vou dizer que eu fui fã, mas que respeitou muito o trabalho do Abel e que admirei muito o trabalho do Abel. Mas o Abel, desse último ano pra cá, tem perdido as estribeiras no sentido de limites. Na verdade, desse último ano pra cá não. Pode se dizer, é um ano. Que quando a gente eliminou o Palmeiras naquelas oitavas do ano passado, que ele falou que a gente tava cometendo um crime, que foi roubado, e aí sumiu na CBF as fitas e não podia se ver pra marcar linha de impedimento, erros que acontecem pra todos os lados. A gente tem que começar essa discussão. Entrando pra falar que, sobre a arbitragem, sempre existem erros pros dois lados, o Abel tem perdido um pouco aí as estribeiras. Ele já não sabe mais qual é o lugar dele de apenas treinador. Ele virou um... um artista. Vamos falar de Abel Braga, vamos falar de São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil, aí com data confirmada. São Paulo vai, inclusive, decidir em casa, mas tem todo um negócio aí por trás. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar de Lucas Moura. Você já pensou um time com Lucas Moura, Pato, Calieri, Luciano? É possível? Tem uma parte na história que me dá um pouco de bronca. E tem outra parte nessa história que me dá um pouco de carinho. Então, eu vou falar das possibilidades de Lucas Moura, mas é no outro vídeo, no vídeo de amanhã, que eu vou realmente falar sobre mercado da bola. Vamos falar sobre do rivalismo. Vou ter que... eu vou ter que ficar aqui uns cinco minutos só falando das coletivas do Dorival, dos números do Dorival, do que mudou desde a entrada de Dorival e a saída de Rogério Semi. O que fez este São Paulo, com os mesmos jogadores ainda, sofrendo com lesões, morte e, infelizmente, falecimento do pai de um jogador, a mãe de outro jogador. Outro jogador sofre lesão de última hora, que é titular. Mesmo assim, o cara não está atrás de desculpas. O cara está mostrando resultado. E aí, ele foi perguntado se ele já é considerado um dos melhores ou o melhor técnico do Brasil. E ele deu uma resposta sensacional. São sobre esses assuntos que eu vou falar. Agora, vou aprofundar bastante. Se você não me conhece, meu nome é Laila Reis. Bora falar de notícias depois de cinco minutos de vídeo. Gente, vou começar com o Dorival. Ah, e com o Pato. Eu quero falar um pouco do Pato. Não. Até vim mais pra perto da câmera. Eu sou fã do Pato. Na primeira passagem do Pato, em 2014, ele ficou muito pouco tempo. Jogou ao lado de Allan Kardec, Luiz Fabiano, Ganso, Kaká. Um time que tinha que ter sido campeão brasileiro. A gente disputou ponto a ponto naquele ano. Eu fui em todos os jogos naquele ano. Meu Deus do céu, como a gente sofreu. E por um pontinho ali, não foi campeão brasileiro naquilo. E aí, o Pato foi embora. O cara foi pra China em 2019. Ficou aquele vai e não vai. A multa era grande pra ele voltar pro São Paulo. E todo mundo sabe que ele veio do Corinthians, aquela troca do Jardim. Não precisa voltar e tudo mais. O cara foi pra China, ficou lá dois anos, tá? Alguns anos, dois anos. Alguns anos. E aí, em 2019, foi aquele negócio. Ah, o Pato vem, o Pato quer pagar... Tem uma multa muito alta, ele quer voltar pro São Paulo. O Palmeiras, na época, tava querendo fazer proposta. E aí, o cara rescinde amigavelmente. Porque o São Paulo, quando tentou falar com os chineses, a multa era muito grande. Abre mão de um valor financeiro enorme e vem livre pro São Paulo. Sabe o único jogador que eu vi fazer isso antes do Pato? Luiz Sabiano. Então, assim, um respeito enorme. Teve, pra mim, uma passagem super injusta em 2019. Estreou contra o Flamengo e já teve uma lesão na coluna vertebral. Aí, depois, foi um ano de super contratações do São Paulo, né? Tietê, Vitor Bueno, próprio Igor Vinícius, Daniel Alves, Juan... É... De Andrei. De Andrei. Aí, teve o Juanfran. Não sei, mais de 10, fora os meninos da base. Ou seja, um negócio louco. Sofreu com lesões e, em 2020, teve aí aquelas coisas de vestiário entre o Daniel Alves e o Pato. E o Pato, ele bem falou, depois da entrevista, que, tipo... Ó, eu não escolhi ser negociado e sair de São Paulo. Simplesmente me perguntaram um dia, ó, tá tendo um rumor aí nos jornais que você vai embora. Ele falou, não, eu vou ficar. E, um dia, no meio do treino, avisaram ele que ele não era mais jogador. E ele abriu mão da multa recisória dele. Ao contrário de um Daniel Alves, que aí a gente não precisa nem falar, né? E o cara ficou namorando em São Paulo, mesmo antes de ir pro Orlando City, agora, recentemente. Através do SBT, do Silvio Santos, tentando voltar de todas as formas. Se ofereceu com um salário pequeno há dois anos atrás. Ou seja, e agora, meio que deu uma forçadinha de barra, foi ficando. Vamos ver se eu fico. Vê-lo fazer esse gol, foi um negócio que mexeu no meu coração. Ainda vê a forma que ele comemorou, tirando a cabeça do São Paulo, beijando o símbolo. E, num primeiro momento que ele tem, distante da câmera, ele agradece a torcida. Eu acho que é um cara que merece muito o respeito da torcida. Já vi muita gente falando mal dele. E espero que, nessa passagem, ele tenha muito o apoio do Dorival. Que ele se dedique muito fisicamente pra merecer. E, quem sabe, numa Copa do Brasil, numa classificação pra uma final, faz valer uma lei do ex. Quem sabe, entra numa história inédita aí pro São Paulo. Queria falar do Pato, mas agora eu vou falar do Dorival. Dorival também falou um pouco do Pato. Falou exatamente isso. Espero que o Pato entregue. O Pato tem muito pra entregar. Mas quero falar que, na coletiva, pós-jogo, desses últimos dois jogos, eu ando percebendo que o carinho do torcedor que tá... Eu tenho que perguntar pra vocês, enquanto eu vou falar sobre isso. Vocês já estão com o Maldon ligado? Eu não preciso nem dizer, né? A minha cara já entrega. O meu Maldon, ele... Se você vai em outro canal, tem um que só fala mal, o outro que só dói a notícia. O outro que é mais corneta. Cada um... O outro que é mais papo de bar, os amigos. Eu sou o Maldon da ilusão. Eu vou te trazer informação e tudo mais, mas eu sou a iludina. E eu tô o tempo todo falando... Não, calma, gente. Vai, agora vai. E essa última semana, sério, 0x0 contra o Bragantino lá. Eu falei, que goleada. Goleadíssima. Com time reserva. Ou seja, de domingo a domingo foi uma semana perfeita. Eu merecia essa estreia. E aí eu vi a torcida durante... Cadê aqui que eu anotei? Durante as coletivas, estão com vários apelidos bonitinhos pro Dorival, né? Apelidos que eu vi da torcida pro Dorival. Dorival Gênio, Dorivan Celote, Dorivardiola, Dorilover, Dorivalismo, Tropa do Dorival, Dorival Letal. Ou seja, a galera tá num nível de amor com o Dorival. Vamos trazer os números desse cara pra cá. Foram 23 jogos até agora. 14 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 36 gols marcados. 16 gols sofridos com um monte de lesão na zaga. Invicto na Sul-Americana. G4 do Campeonato Brasileiro. Está na semifinal da Copa do Brasil, onde o treinador é o atual campeão. Tá preocupando todo mundo. E aí a gente vai trazer um pouquinho de duas coisas. Primeiro, o que mudou de Rogério Ceni pra Dorival nesse tempo? E o que a imprensa tá falando sobre isso? Chegou com muito... Ah, foi fazer estudo fora do país. Como foi citado mesmo na própria entrevista, todos os times que atuou até agora deu sorte. Pegou um Santos que tinha Neymar e Ganso. Pegou um Flamengo que também com esse elenco era fácil, qualquer um fazia. E aí ele chega num São Paulo, que tá com esse elenco que todo mundo falava Meu pai, o que o Rogério Ceni fez com essa lista de desmanche, com esse monte de jogador que mandou embora e contratou. Agora a gente vai lutar pra não cair. Foi super mal no Campeonato Paulista. O que vai acontecer? E o cara fez um único pedido pra diretoria. Quer ganhar um título? Não venda nenhum jogador. Tá fácil. Quer dizer, não tá tão fácil. A gente vai falar sobre isso amanhã, quando falar de mercado da bola. Porque a diretoria tem uma meta a bater. Então, o Dorival bateu de frente com a diretoria nisso daí. Falei, olha, não bata sua meta, mas eu também te trago um título. É um negócio de se pensar bem, Júlio Casares. Porque ainda mais por esse título inédito. Ainda mais por passando pelo Corinthians. É de se pensar bem, mas é um grande desafio pra diretoria. Já tem joia da base aí com proposta. É um grande desafio. Amanhã a gente vai falar sobre isso. O Dorival falou, explicou. Falou, olha, perguntaram pra ele. Já se pode te colocar, como a Bel Ferreira mesmo falou ontem. Ainda tá doendo, o cara teve que falar sobre o Dorival. Como um dos melhores treinadores do Brasil. E o Dorival falou, não. Eu tenho sorte. Eu tive sorte nos outros times. E aqui eu também tenho sorte. Tenho sorte de ter um elenco que entende o que a comissão técnica passa nos treinamentos. Eu tenho sorte de ter um elenco que está entrosado e integrado. E falou do passo. Falou, você viu? Quando um jogador faz o gol, todos levantam e se abraçam. É um elenco que está integrado. Ele falou da mudança de filosofia e de jogo. Ele falou, o que eu tô entregando pro São Paulo é padrão. Você vê agora. Porque ele falou, eu faço questão de ver um futebol bem jogado. Um futebol bonito. Nesses últimos três jogos, que foram jogos lindos de assistir. Se você observar, não teve um momento lance a lance, que os lances do São Paulo não tiveram, ou pelo menos de igual pra igual, ou um jogador sobrando. Porque o que eu passo de filosofia é que existe o zagueiro, existe o volante. Claro, existe. Mas não existe ninguém no padrão de defesa. Estamos todos atacando. Sem aquela loucura do Fernando Diniz. Seja muito obrigada. Muito obrigada. Ele fala, desde o meu primeiro dia, eu passo pros jogadores que nós não viemos e não vamos entrar em campo nenhuma vez pra nos defendermos. E isso é interessante de ver quando você tá aí, no final do segundo tempo, contra o Palmeiras, vale uma Copa do Brasil, você tá no Allianz Parque e você já teve um gol no lado do Cagliere e tá todo mundo pensando, ele vai pôr um zagueiro? E ele pôr o cara que faz gol. Esse é o tipo de cara que eu respeito. Esse é o tipo de cara que eu falo. Na minha vida, eu penso, pode tentar me bater, mas a melhor defesa sempre vai ser o ataque. Eu prefiro te massacrar antes de você me ver no chão. E o Dorival é dos meus. Dorival está conquistando o respeito de uma nação que é chata. Que não é fácil de conquistar o respeito. Ainda é cedo? É cedo. Tá indo bem. Não ganhou nada. Mas está começando a conquistar a dignidade da nossa paciência. A gente está começando a tirar moral. E a nossa moral já é uma delusão. Infelizmente, a gente é assim. A gente vai do 8 pro 8 e tá muito rápido. Quero falar sobre isso, dessa mudança que ele falou do padrão de jogo. Todo mundo tá atacando. E ele teve essa humildade na coletiva de falar Eu dei sorte. E a minha sorte passando todo o mérito para os jogadores. Nessa mesma coletiva perguntaram pra eles sobre o erro do Darum. E aí vamos mudar aqui de dar água sozinho, né? A gente viu o Palmeiras nas últimas semanas trocando farapas com a CBF publicamente. E aí o auxiliar do Abel fala da CBF. E aí a CBF responde. E no meio disso, isso daí é o chefe. Show, né? Porque o futebol funciona assim. Tem um show aqui pra vocês verem. Enquanto nos bastidores outra coisa está acontecendo. Que é a política. Então, enquanto tudo estava acontecendo. A Leila pegou um avião. Ela não viu o casalho fazendo mesmo. E foi ter uma reunião lá com o presidente da comissão de arbitragem da CBF. Dentro da CBF. E o presidente da CBF lá. Então, quando a gente entra pra uma Copa do Brasil, uma quarta de final com o Daronco. O Daronco já tinha errado contra o Palmeiras em outros jogos e já tinha errado contra o São Paulo em outros jogos. Então, você pode pensar o que você quiser. Mas como você tem a Leila, Crefisa, avião, submarino, dentro de uma sala com o presidente da comissão de arbitragem. Falando sobre VAR. Ainda na semana em que o Abel está passando pelo STJD exatamente por um ano antes ter chamado o São Paulo de bandido, de criminoso, de que a eliminação tinha sido um roubo e é absolvido. A gente já pode imaginar que este juiz vai entrar no mínimo pressionário. Porque minimamente ele sabe dessa reunião. Eu não estou dizendo aqui que nada aconteceu nessa reunião, que ninguém pagou ninguém, que nada aconteceu. Eu estou dizendo que minimamente ele sabe que houve essa reunião. E aí sai aí e vaza esse áudio de que o Daronca ele não volta atrás mesmo o VAR falando aí não aconteceu nada nesse gol. E o cara fala, tipo, não, eu banco e anulo um gol. E o Cagueri vai lá e aí é isso que eu falo. O Abel Ferreira perdeu a noção do que ia ser um treinador, cara. Onde que ele tem que estar? Se você lembrar no campeonato polis do ano passado ele bateu de frente com o Liviero do ano passado, não, retrasado, 21. Com o Liviero quase uma foto no Rony. O Liviero. E aí depois ele bate de frente com o Calheiro e os dois quase se pegam e ele fala, é, esse é o meu jeito de ser profissional. É, o jeito de ser profissional. Você esqueceu qual é o seu papel. Ainda mais sendo líder de uma equipe. Eu entendo que futebol é um negócio é um jogo de homem, mas não. A gente não vê isso sempre. A gente não vê, fala os outros, a gente não vê nem o Lisca doido, que é o Lisca doido e quase batendo um jogador. Não. É, passou de ficar falando do sistema, de ficar encarando o jogador cara a cara. Passou. E aí foi lindo o que o São Paulo fez de vencer lá e aqui e falar não precisa da arbitragem. A gente não precisa que o Cazares vá lá dentro da CBF. Dorival mostrou que vence com esse time integrado dentro de campo. Então, assim, é um vídeo meio longo pra falar que eu tô muito orgulhosa desse momento de São Paulo. Vou finalizar falando de duas coisas. Primeira, São Paulo e Corinthians na semifinal. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Vou trazer o momento do Corinthians nos próximos vídeos. Mas já quero dizer que o Duílio está preocupado. A gente teve no último São Paulo e Corinthians lá em Itáquera uma pausa de 14 minutos por causa dos gritos homofóbicos, que sempre tem, vocês sabem das piadas. E agora, com esse negócio de racismo, etc., houveram novas sanções dentro do regulamento da CBF desde maio pra cá. Então, além dos torcedores poderem serem presos, os torcedores que foram flagrados por câmeras fazendo gritos homofóbicos, também tem multa muito cara que o Corinthians pode pagar por isso. Já fica aí porque o jogo de volta decide em casa no Morumbi. Não é pra ficar xingando homofobicamente, mas galinha não é homofóbico, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Finalizo falando de Lucas Moura. Lucas Moura é a nossa última notícia sobre o mercado da bola. Amanhã a gente vai falar mais sobre o mercado da bola e eu solto um vídeo mais cedo. Se não for, amanhã vai ser quinta. Vai depender deste vídeo aqui pra saber se vai ser quarta ou quinta. Aliás, terça ou quarta. Lucas Moura recebeu desde o último jogo contra o Palmeiras a nossa classificação, mas muitas, muitas, pra entrar em treino de tópicos de Twitter, muitas mensagens dos torcedores pedindo pra ele voltar. Falar, cara, olha o momento do time. Imagina você aqui ganhando mais um. A gente já encerrou aquele portal do Tigre, a gente já teve o segundo tempo com o Tigre. Vem que agora tem o momento. E aí, ele ficou bem balançado emocionalmente falando. Pra quem não sabe, ele não renovou com o Tottenham, mas ainda tá esperando porque tá com 30 anos propostas ou de algum time da Arábia ou de algum time aí dos Estados Unidos, MLS. E deixa um pouco com bronca, porque eu não sei com que idade que o Lucas pretende voltar. Eu entendo que ele fala há 30 anos eu ainda posso explodir um pouco mais em algum time. Claro, de repente tá querendo fazer a última renda da família, mas vai querer voltar com o quê? Com 34? Com São Paulo? Lucas, aí é gente que não vai querer mais. A gente já te esperou há muito tempo. Agora é o momento. Imagina, do lado de Calhére, de Luciano, com Dorival de técnico. Ô, Lucas, faz dessa, cara. Faz dessa. Gente, depois tem mais um vídeo especial sobre mercado da bola e finanças.